No ar, o programa Bom Dia Ministro. Olá amigos em todo o Brasil, eu sou Kátia Sartori e começa agora mais uma edição do programa Bom Dia Ministro. O programa tem a coordenação e a produção da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República em parceria com a EBC Serviços. Hoje, aqui no estúdio da EBC Serviços, o ministro Fernando Pimentel, do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. Bom dia ministro, seja bem-vindo. Bom dia Kátia, bom dia ouvintes da rede de emissoras que recebem a nossa transmissão. Na pauta do programa de hoje, a recuperação da indústria e também o novo regime automotivo. O ministro Fernando Pimentel já está aqui no estúdio, pronto para conversar com âncoras e emissoras de rádio de todo o país, neste programa que é multimídia, estamos no rádio e na televisão. Ministro, vamos agora ao Rio de Janeiro falar com Ana Rodrigues, da Rádio Tupi. Bom dia Ana. Bom dia Kátia, bom dia ministro Fernando Pimentel. Ministro, nós gostaríamos de destacar principalmente a questão do novo regime automotivo, as regras que vão estimular a fabricação de carros mais econômicos, mais seguros e mais baratos. Como serão esses carros e qual a expectativa de aquisição do consumidor brasileiro e até mesmo para a exportação desses veículos? Bom dia Ana, bom dia ouvintes aí do Rio, da Rádio Tupi. Uma alegria falar com você Ana. Vamos começar com uma análise um pouco mais ampla do que é o regime automotivo, a que que ele se propõe, por que que ele veio. Nós temos uma indústria automobilística já bastante antiga, sólida, muito eficiente nos padrões do século XX, do século passado, mas que precisa ser atualizada e modernizada para os novos padrões de eficiência, de competência do século XXI. Então o regime automotivo foi pensado e foi criado, implantado, visando atualizar a nossa indústria automotiva. O Brasil hoje é o quarto maior mercado de automóveis do mundo. Nós perdemos para os Estados Unidos, para a China e para o Japão. E estamos crescendo, breve nós vamos ser o terceiro. Nós produzimos quase 4 milhões de carros por ano, produzimos e consumimos aqui no Brasil. E um mercado desse tamanho tem que ter uma indústria à altura desse padrão, à altura do consumidor brasileiro. Então, o que o regime se propõe? Exigir das indústrias que estão aqui instaladas e das que queiram vir para o Brasil, maior eficiência, carros mais modernos, tecnologia embarcada com mais, de maior qualidade, maior densidade nas cadeias produtivas, assegurar conteúdo local e regional, tendo em conta que nós somos membros do Mercosul, portanto, também as indústrias de autopeças instaladas nos países do Mercosul contribuem para a indústria automotiva brasileira, portanto, acrescentar também conteúdo, mais conteúdo regional e local na nossa produção. Isso tudo somado dá um regime moderno, um regime que, eu diria, é dos mais adequados à indústria automobilística do país e do mundo inteiro. Hoje, nós estamos recebendo visitas de ministros e dirigentes de indústrias e de governos do mundo inteiro, querendo aprender um pouco com o modelo que construímos e está indo muito bem. O que se quer, objetivamente, é que os carros sejam mais econômicos, emitam menos gases estufa e sejam mais baratos. Ao fim e ao cabo, aumentando a concorrência, nós vamos ter carros mais baratos no Brasil. Então, esse é o objetivo do regime automotivo, que começou agora, já temos hoje, provavelmente, a primeira indústria vai ser habilitada, se não me engano, a Nissan, já se inscreveu. Não, o prazo para habilitação é aberto, nós esperamos que todas as indústrias brasileiras se habilitem. Já tem inscrições de oito ou nove indústrias e os novos entrantes, indústrias chinesas, indústrias europeias, que estão anunciando investimentos no Brasil, já estão também se inscrevendo para habilitação ao programa. Ana Rodrigues, da Rádio Tupi, do Rio de Janeiro. Você tem outra pergunta? Sim, sim. A gente gostaria de saber também, com o ministro Fernando Pimentel, sobre a redução de EPI para carros, linha branca, móveis e materiais de construção. Até que ponto se devem os resultados da recuperação industrial a partir do momento que o governo tomou novas medidas como essa e também a ampliação das linhas de crédito? Olha, Ana, essa pergunta é importante porque há uma expectativa, tanto do consumidor quanto dos industriais, sobre a renovação ou não das reduções de EPI que foram feitas e que tem prazo para terminar agora no final do ano. Nós não temos ainda isso definido. O Ministério da Fazenda está trabalhando nessa questão e devemos anunciar se vamos renovar ou não antes do final do ano, evidentemente. Há uma expectativa grande, eu acho que o efeito foi muito positivo. Agora, os últimos dados apurados são de agosto e a indústria brasileira cresceu pela primeira vez desde agosto do ano passado, cresceu substancialmente em nove estados, melhor dizendo, em 14 estados e nove setores e na média nacional crescemos mais de 1,5%. Então, já apontou para uma recuperação do crescimento industrial. Pode ser que já não seja necessário medidas tão profundas quanto a que nós adotamos desde o início do ano. Mas essa definição não foi feita, então eu pediria que a gente aguardasse um pouco até que o Ministério da Fazenda concluísse os seus estudos sobre isso. Este é o programa Bom Dia, Ministro. Eu sou Kátia Sartori e o nosso convidado de hoje, o ministro Fernando Pimentel, do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. Ele participa do programa respondendo a perguntas de âncoras de emissoras de rádio de todo o país, lembrando as emissoras que o sinal dessa entrevista está no satélite, no mesmo canal de A Voz do Brasil. Ministro, vamos agora à Goiânia, aqui em Goiás, falar com a rádio 730M de Goiânia, onde está Samuel Estraioto. Bom dia, Samuel. Olá, Kátia Sartori, bom dia a você, bom dia ao ministro Fernando Pimentel, bom dia a você ligado em todo o Brasil. Ministro, o estado de Goiás lidera o crescimento da indústria com 10,3% e um estado emergente como Goiás chama a atenção. Na opinião do senhor, quais são os fatores de um estado emergente como Goiás ter um crescimento industrial tão expressivo? Bom dia, Samuel. Bom dia, nossos ouvintes aí de Goiânia, da rádio 730. A sua pergunta remete para uma questão interessante. Por que é que um estado que tradicionalmente não é um estado industrial, como é o caso de Goiás, é um estado com a base agrícola muito forte, de repente começa a surgir como um novo centro, um novo polo industrial no Brasil? Isso aí, Samuel, tem a ver com duas coisas, na minha opinião. Primeiro, tem a ver com o crescimento, a expansão do mercado interno brasileiro. Nos últimos 8, 10 anos, depois dos dois mandatos do presidente Lula e agora no mandato da presidenta Dilma, o mercado interno brasileiro recebeu 40 milhões de novos consumidores, que é a nova classe média, que saiu da pobreza, da situação de pobreza e hoje constitui uma base muito importante de consumo. E essa classe média está espalhada por todo o país, Goiás também. Isso significa que nós vamos ter, com toda certeza, um novo polo industrial no centro do país, voltado para o centro-oeste, talvez atingindo um pouco o sudeste também, beneficiando um pouco o nordeste, o início do nordeste. Goiás está numa posição, e aí a segunda, a segundo motivo desse crescimento, na minha opinião, é a posição geográfica estratégica do estado de Goiás. Goiás está localizado bem no coração do Brasil. Então, do ponto de vista geográfico, do ponto de vista logístico, é uma posição ideal para se tornar um grande centro de produção e espalhar, obviamente, os produtos ali produzidos por todo o país. Então, eu acredito que as indústrias estão chegando no Brasil, as empresas que estão chegando veem Goiás como um lugar muito atraente para implantar as suas instalações industriais. De maneira que esse crescimento de Goiás deve se repetir nos próximos anos. Eu tenho certeza que o estado de Goiás vai ser um dos líderes da produção industrial no Brasil nesses próximos anos. Samuel Estraioto, da Rádio 730M de Goiânia. Você tem outra pergunta? Tenho sim, Kátia. Ministro, então, para que esse crescimento possa ocorrer, conforme nós esperamos, nós aqui de Goiás, para que esse crescimento industrial possa, cada ano, aumentar, o que o governo federal está adotando, então, de medidas para que esse crescimento possa ocorrer nos próximos anos? Samuel, o governo federal trata a questão do crescimento econômico como uma questão prioritária. Não é só para o estado de Goiás, para todos os estados brasileiros, para a economia brasileira. E tudo que está sendo feito no âmbito do Plano Brasil Maior, que é o plano de política industrial liderado pelo meu ministério, pelo Ministério do Desenvolvimento, tem essa intenção, tem a intenção de regionalizar o crescimento econômico, descentralizar, oferecer oportunidades para que as empresas, não só as empresas industriais, mas também de serviços, as empresas de alta tecnologia, escolham, localizem os seus empreendimentos, beneficiando todas as regiões do Brasil. E aí, trabalhamos com incentivos na área tributária, trabalhamos com linhas de crédito do Banco Nacional de Desenvolvimento, o BNDES, trabalhamos com uma série de instrumentos, acabei de falar de um deles, que é o programa Inovar Alto, o novo regime automobilístico brasileiro, da indústria automotiva, esse é um dos instrumentos do Plano Brasil Maior. Enfim, um conjunto de instrumentos tributários, de crédito, de incentivo à inovação, que com toda certeza vai alavancar o crescimento no país inteiro, beneficiando todos os estados, não só a Goiás. Agora, a Goiás, como eu disse, tem nesse momento, eu diria, uma posição muito privilegiada para receber novos investimentos. Mas eu estou certo que esse crescimento de Goiás vai se repetir nos próximos anos. Este é o programa Bom Dia, Ministro. Nosso convidado de hoje, o ministro Fernando Pimentel, do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. Ele participa conversando com âncoras de emissoras de rádio de todo o país nesta rede que compõe o Bom Dia, Ministro. Ministro, vamos agora a São Paulo conversar com Juliana Paiva, que está no comando da rádio CBN lá em São Paulo. Bom dia, Juliana. Bom dia, Cátia. Bom dia, Ministro. Bom dia. Bom dia, Juliana. Bom dia, ouvintes da CBN São Paulo. Ministro, saiu ontem nos jornais uma informação de que os especialistas do setor automotivo, eles criticaram o acordo anunciado pelo governo, dizendo que esse novo acordo automotivo para 2013 a 2017, de reduzir em 30 pontos percentuais o IPI, não vai chegar para o consumidor. Por quê? Porque o setor automotivo vai ser obrigado a investir em tecnologia e como ele vai ter um custo, ele não vai poder repassar isso para o consumidor. Na verdade, esse custo será repassado ao consumidor e não haverá uma redução no preço final. O que o governo tem a dizer sobre essa mudança do IPI que não vai beneficiar o consumidor e sim apenas a indústria? Juliana, veja, esse é um argumento um pouco simplório, se você me permite usar a expressão, porque evidentemente não é assim que funciona na economia de mercado. Você tem dois grandes motivos para que as inovações barateiem o custo dos produtos, ainda que elas, num primeiro momento, signifiquem um aumento de gasto do investimento da empresa que produz. Se não fosse assim, nós sempre teríamos produtos mais caros e não é o que acontece na economia de mercado, os produtos se tornam cada vez mais baratos. Veja, por exemplo, um aparelho que hoje é comum a todos os brasileiros e brasileiras, que é o telefone celular. Há 10, 12, 15 anos atrás, quando os celulares começaram a ser produzidos, eles custavam caríssimo e pouca gente tinha acesso. Hoje, os celulares são cada vez mais modernos, cada vez mais eficientes e cada vez mais baratos. Portanto, não procede a ideia de que a inovação encarece o produto. Ao contrário, a inovação barateia o produto, massifica e barateia. Assim como aconteceu nos celulares, vai acontecer nas outras indústrias, inclusive na indústria automobilística. Esse é o primeiro ponto, inovação barateia. Segundo ponto, vai aumentar a concorrência, Juliana. Vai aumentar porque nós estamos atraindo com o regime automotivo novas empresas que não tinham plantas no Brasil e que estão vindo para cá. empresas chinesas, como a Jack e a Sherry, empresas europeias, como a BMW, que deve anunciar agora, nos próximos dias, uma nova fábrica, perdão, a primeira fábrica dela fora da Europa, que vai ser no Brasil, e outras que estão fazendo consultas nesse momento para vir para cá. E as que já estavam aqui, que estão expandindo suas linhas de produção. Isso significa o quê? Vai aumentar a oferta de veículos. Quando você tem mais oferta em relação à demanda, você tem queda de preços. Essa é a lei natural dos mercados. Então, esse argumento de que o governo está forçando a inovação, vai aumentar o investimento em inovação, isso vai encarecer o produto, simplesmente não procede e não corresponde àquilo que a gente vê e assiste nas economias de mercado. Juliana Paiva, da Rádio CBN de São Paulo. Você tem outra pergunta para o ministro? Não, obrigada. Obrigada, então, pela participação, Juliana Paiva, da Rádio CBN de São Paulo. Vamos, então, agora, a Campo Grande, ministro, Mato Grosso do Sul, falar com a rádio Capital FM, onde está Raul Ratier. Bom dia, Raul. Alô, bom dia. Bom dia a todos vocês aí. Bom dia, ministro Fernando. Um abraço para todos vocês aí. E a pergunta nossa é o seguinte aqui, é sobre os aposentados, não é? Nós gostaríamos de saber se existe alguma lei, alguma coisa para se dar vantagens, assim, para o aposentado adquirir um carro, um veículo de qualidade, né? Já que o cara já é aposentado, já não tem facilidade de locomoção. Então, uma facilidade para que ele possa adquirir um veículo, né, de qualidade. E uma outra pergunta também é perguntar se o governo tem meios, né, de exigir das montadoras que façam veículos com maior qualidade. Eu tenho, por exemplo, um Corsa e você sair fora do asfalto dá até medo você andar até, né? Porque balança tudo, bate tudo. Então, exigir das montadoras um produto de maior qualidade, ministro. Bom dia, nosso amigo aí, Raul, de Campo Grande, da Rádio Capital, nossos ouvintes todos de Campo Grande, alegria também falar com vocês. Raul, indo por partes aí na sua pergunta, a primeira questão sobre os aposentados. Os aposentados, como todos os assalariados brasileiros, todos os brasileiros e brasileiras, serão beneficiados pelas inovações, pelas novidades que o Inovar Alto, que é o nosso regime automotivo, vai trazer. Como eu falei nas respostas anteriores, o nosso objetivo, eu tenho certeza que será alcançado, é que os carros fiquem mais eficientes, mais seguros e mais baratos. Isso vai beneficiar todo mundo. E os aposentados, hoje, com a queda dos juros praticada nesse último ano e meio, têm acesso a linhas de crédito com juros subsidiados, com juros mais baratos, assim como o resto da população brasileira. De maneira que, eu diria que não vai haver dificuldades para quem quiser e precisar comprar um veículo novo, se beneficiando das taxas de juros mais baratas e dessas novidades que eu mencionei. Agora, você falou de uma coisa importante, os carros brasileiros têm que melhorar. E esse é um dos objetivos, eu diria que é o objetivo principal do programa Inovar Alto, que é o novo regime automotivo. Eu não sei se todos sabem, mas já há exigências em funcionamento que vão começar a produzir efeitos agora. Já a partir do ano que vem, no início do ano que vem, todos os carros produzidos no Brasil, todos, inclusive os veículos populares, sairão da fábrica com freios ABS e com airbags, pelo menos dois airbags, os airbags dianteiros, como equipamento obrigatório. E isso vai sendo, aos poucos, aperfeiçoado. Depois nós vamos introduzir novas exigências de segurança veicular. Quanto às exigências de eficiência também, o regime Inovar Alto prevê, por exemplo, uma redução, nos próximos quatro anos, de 18% da emissão de gases poluentes dos veículos produzidos no Brasil. Até 18%. A meta é atingir 18% a menos em relação às emissões de hoje. Isso significa que serão carros mais econômicos. Para que se tenha uma ideia, nós vamos ter, hoje, o consumo médio de um carro a gasolina é em torno de 14 km por litro. Nós vamos chegar a 2014 com 17,2 km por litro. É a meta exigida pelo programa Inovar Alto, que terá que ser cumprida para que as empresas tenham benefícios tributários previstos no programa. Então, nós vamos ter veículos mais econômicos, menos poluentes, mais seguros, mais eficientes. E, como eu disse, tenho quase certeza que isso vai acontecer, também mais baratos pelo aumento da concorrência. Você tem outra pergunta, Raul Ratieda, Rádio Capital FM de Campo Grande? É, não é uma pergunta, mas uma observação, não é? Nós temos outros pavos, nós há incentivos para que as pessoas... Raul, a gente não está conseguindo entender a sua pergunta. Você pode repeti-la, por favor? Vou puxar um pouquinho a tardia para o nosso lado aqui, porque eu tenho um parente, meu, um primo, meu, que ele gosta de carro antigo. Não sei se o ministro lembra da tal da Ximbiga. Aqui a gente chama Ximbiga aquele Fordinho 29. Ele tem uns quatro ou cinco daquele Fordinho. Então, é uma dificuldade muito grande para manter, para arrumar, para reformar, porque peça não tem. Eu queria saber, assim, como seria possível abrir uma facilidade, assim, para conseguir créditos, né, para que aqueles apaixonados por carros antigos, né, possam manter esses carros antigos e deixar que essa tradição, essa coisa bonita do nosso passado, continuar até hoje, né, porque ele gosta daqueles carros e a gente também gosta, né? E eu tenho um filho que também acho que erradou isso desde o meu ministro. Tá certo, Raul. Um abraço aí para o seu primo, que coleciona carros antigos, para o seu filho, que gosta também. Eu acho que é uma coisa muito interessante nós preservarmos a memória da nossa indústria, da indústria automobilística brasileira. Já há um incentivo para isso, que é dado pelos estados, através do IPVA, que é o Imposto de Circulação de Veículos, né, o Imposto de Emplacamento de Circulação, e que não é cobrado daqueles carros mais antigos. No caso aí, o Ford 29, certamente, não paga imposto anual de circulação, não paga o IPVA. E nós podemos, com toda certeza, oferecer, via o BNDES, linhas de crédito para esse tipo de trabalho, de recuperação de veículos antigos. Com toda certeza, se você sugerir ao seu primo que procure o BNDES, vai haver alguma linha de crédito dedicada a isso, que ele pode utilizar para ajudá-lo nessa tarefa, que, afinal, ao fim e ao cabo, é uma tarefa que interessa a todos nós. Este é o programa Bom Dia, Ministro. Eu sou Kátia Sartori e estamos aqui hoje com o ministro Fernando Pimentel, do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. O ministro participa conversando com âncoras de emissoras de rádio de todo o país. Lembrando as emissoras que o nosso sinal, o sinal dessa entrevista, está no satélite, no mesmo canal de A Voz do Brasil. Ministro, vamos agora a Curitiba, no Paraná, conversar com a rádio Iguaçu AM 830, de Curitiba, onde está Eduardo Campa. Bom dia, Eduardo. Bom dia, Kátia Sartori. Bom dia, ministro Fernando Pimentel. Bom dia. Bom dia, Anotório. Olha que hoje mais pessoas já podem ter o seu carro próprio, mas a carga tributária ainda tem desestimulado. Tem muita gente a comprar o seu carro. E o próprio carro conhecido como popular ainda se torna difícil a aquisição. O governo realmente, ele pretende ser mais flexível nessa questão tributária dos veículos, ministro? Bom dia, Eduardo. Nossos ouvintes aí da rádio Iguaçu, você tocou num ponto importante. A carga tributária no Brasil, de fato, ainda é alta. Agora, o governo, especialmente agora, nesses quase dois anos já do mandato da presidenta Dilma, tem se empenhado com muito vigor em reduzir a carga tributária. Já houve desonerações sob tributação da folha de pagamento, por exemplo, para 40 setores da indústria brasileira. E isso prossegue. Além das desonerações de IPI, que já foram até mencionadas aqui no programa, para a linha branca, para a linha marrom e para a indústria automobilística. No programa Inovar Auto, um dos principais instrumentos que nós estamos utilizando para incentivar as indústrias a trazerem inovação tecnológica e a cumprirem as metas de eficiência energética que estão no programa, de eficiência de economia dos carros, é justamente a redução de tributos. E isso, inevitavelmente, vai acabar beneficiando o consumidor. Para você ter uma ideia, aquela meta que eu mencionei na pergunta anterior, que nós vamos buscar reduzir até 18% a emissão de gás estufa e, portanto, também aumentar a eficiência do veículo, a quantidade de quilômetros que ele roda por litro, em 18% até 2014, as empresas que cumprirem essa meta poderão se beneficiar de até 2 pontos percentuais de redução no IPI. Então, um carro popular que hoje está pagando em torno de 7%, 8% de IPI, se se tornar mais eficiente, na meta que nós propusemos, vai ter redução de 2 pontos, vai pagar 5% em vez de 7% de IPI. Obviamente, isso vai beneficiar também o consumidor. De maneira que há, hoje no Brasil, um esforço muito efetivo do governo federal no sentido de reduzir a carga tributária, não só sobre veículos, mas sobre a economia como um todo. E isso, com certeza, acabará beneficiando a todos os consumidores brasileiros. Eduardo Campa, da rádio Iguaçu AM 830, de Curitiba. Você tem outra pergunta? Eu tenho sim, Kátia. Ministro, com relação ao microempreendedorismo, no caso, microempreendedor individual. Muitas pessoas insistem em ficar na informalidade, mas isso, de certo modo, dá-se uma sensação de menos despêndios. Esse trabalhador que formalizar o seu pequeno negócio, que ganhos reais ele realmente terá? Olha, Eduardo, a sua pergunta é muito oportuna e muito boa, porque o programa de empreendedores individuais, o MEI, Microempreendedores Individuais, que nós lançamos há cerca de dois anos atrás, um ano e meio atrás, é um sucesso. Nós já temos formalizados e efetivamente participando do programa, nada mais, nada menos que 2,6 milhões de brasileiros e brasileiras, que pagando uma taxa fixa e muito adequada, muito módica, tem todos os direitos que uma grande empresa tem, tem todo o acesso ao fornecimento de bens, tem todo o acesso ao mercado de consumo, tem toda a tranquilidade fiscal para exercer o seu trabalho. Nós temos casos belíssimos de empreendedores individuais que se inscreveram, que conseguiram se formalizar e que hoje já estão migrando para o simples, já estão se tornando pequenas empresas, estão deixando de ser apenas um empreendedor individual e se tornando já um pequeno empregador. De maneira que é um programa de grande sucesso, eu sugiro a todos aqueles que ainda não conhecem, que procurem se informar a respeito, é simples, é fácil, não tem nenhuma despesa adicional, é preencher um formulário, você pode fazê-lo pela internet e a partir daí você está inscrito como microempreendedor individual, pagará uma taxa módica, em torno de 30, 40 reais por mês, isso cumpre todas as suas obrigações e você terá o certificado para se habilitar. Há pouco tempo eu fiquei sabendo do caso, é interessante esse caso, vou contá-lo rapidamente aqui, porque ilustra muito o vigor, o dinamismo da economia brasileira. Um pipoqueiro, trabalhava no centro do Rio de Janeiro, próximo à sede da Petrobras. E ali se tornou amigo dos funcionários da empresa e disseram para ele que havia esse programa, microempreendedor individual. Ele era um empreendedor informal, não tinha nenhuma formalização, vendia ali a sua pipoca e ele se interessou pelo assunto e se inscreveu no programa e conseguiu o certificado de microempreendedor, o que o habilitou a fornecer pipocas para a Petrobras. Alguém dirá, mas a Petrobras não compra pipoca? Os funcionários ficam comendo pipoca durante o expediente? Não, não se trata disso. A Petrobras usa pipocas, olha para quê? Que coisa interessante. Ela joga no mar pipocas, porque a pipoca é degradável, não polui o ambiente, ela se dissolve na água com o tempo, e ela joga no mar, nas suas plataformas de petróleo, para medir a velocidade, a intensidade e a direção das correntes marítimas. É o jeito mais simples, mais fácil, mais eficiente e menos poluente de medir as correntes marítimas. Então, esse microempreendedor individual, hoje é um grande fornecedor de pipocas para a Petrobras, para os seus laboratórios, para as suas plataformas de petróleo. É só um exemplo daquilo que pode acontecer quando a gente se formaliza numa economia tão dinâmica, tão pujante, como é hoje a economia brasileira. Sensacional exemplo, hein, ministro? Obrigada, Eduardo Campa, da Rádio Iguaçu AM, de Curitiba, pela participação com a gente no Bom Dia, Ministro. Lembrando que a íntegra dessa entrevista está em www.ebccervicos.ebc.com.br. Ministro, vamos agora à Petrolina, em Pernambuco, falar com a rádio Emissora Rural de Petrolina, onde está Marcelo Damaceno. Bom dia, Marcelo. Bom dia, Cássia. Bom dia, ministro Fernando Pimentel. Na década de 50, final da década, o seu conterrâneo, ministro Juscelino Kubitschek, presidente da época, disse que faria o Brasil 50 em 5. E a gente está vendo agora, durante o governo Fernando Henrique, houve o equilíbrio da política cambial, no governo Lula a distribuição de renda e agora a abstenção desse desenvolvimento no governo Dilma Rousseff, do ponto de vista exterior, que vai muito bem, obrigado aos olhos do mundo, à economia brasileira. Mas a nossa preocupação é a seguinte, ministro, 63 milhões de veículos registrados nos Detrans do Brasil afora. E apenas 51 milhões de brasileiros habilitados para moto e carro. E agora, com esse novo estímulo, o senhor não teme um boom que talvez interfira, ou de alguma forma atrofie a mobilidade nas grandes cidades brasileiras? Petrolina é um exemplo aqui. Somos 300 mil pessoas e 91 mil veículos registrados aqui no Detrans. Bom dia, Marcelo Damasceno, da Rádio Emissora Rural de Petrolina. Uma alegria também falar com vocês aí. A sua pergunta é muito pertinente, é muito adequada, porque nós estamos vivendo um momento de expansão econômica muito forte e nós temos que nos adequar a isso. Primeira questão que a gente tem que pensar é que, embora aparentemente a gente já tenha carros demais, na verdade, o Brasil está com uma taxa de motorização, o termo correto é esse, muito abaixo da média internacional, muito abaixo da taxa de motorização dos Estados Unidos, da taxa de motorização da Europa. Nós temos muito menos carros por habitantes do que esses grandes países do mundo. E nós vamos, inevitavelmente, chegar lá, porque hoje o Brasil é uma das maiores economias do mundo e o nosso padrão de consumo, a nossa aspiração de consumo da população brasileira se torna cada vez mais parecida com a desses países. O que nós temos que fazer, evidentemente, é descentralizar esse acesso aos veículos. Vocês não podem ficar concentrados só nos grandes centros urbanos. Nós temos que, de alguma forma, descentralizar isso e adequar as nossas cidades a esse fluxo que deve aumentar. Então, há necessidade, sempre haverá necessidade de obras de infraestrutura urbana, de obras de acesso rodoviário, para que facilite a circulação de veículos. Bom, além disso, você toca num ponto importante. É preciso de também investir na indústria do transporte de massas. E é isso que o governo federal tem feito. Ainda agora, nós fizemos, tomamos uma medida importante, que é garantir para a indústria brasileira, para a indústria ferroviária brasileira, condições de competitividade. Ela estava perdendo essa competitividade, vis-à-vis da indústria internacional. Nós garantimos condições de competitividade, alterando a margem de preferência nas compras governamentais, para beneficiar os fabricantes de locomotivas e de vagões aqui no Brasil. Locomotivas e vagões, não só para carga, mas também e principalmente para o transporte de passageiros. é de se observar que o investimento nos metrôs urbanos das principais cidades brasileiras está aumentando, porque todas as cidades são objeto de obras do PAC, do Programa de Aceleração de Crescimento, e essas obras beneficiam os metrôs e também os corredores de ônibus, os BRTs, que é, digamos, uma modalidade alternativa ao metrô. Então, tudo isso está sendo feito em conjunto com a expansão da indústria automobilista. De maneira que eu acho que o Brasil está caminhando na direção certa. Nós temos que expandir a nossa indústria. Nós temos que estar preparados para um novo padrão de consumo. A nova classe média que está presente hoje no Brasil quer consumir mais e tem o direito de consumir mais. Então, nós temos que nos preparar para isso. Mas não podemos descurar do investimento na infraestrutura de transporte das nossas grandes cidades. Isso tudo está sendo feito e, com toda certeza, os resultados vão estar visíveis dentro de pouco tempo. Marcelo Damasceno, da Rádio Emissora Rural de Petrolina. Você tem outra pergunta para o ministro Fernando Pimentel? Somente acrescentar, ministro, é com relação ao transporte fluvial. Aqui nós temos o Rio São Francisco de Integração Nacional que liga Minas Gerais até o Mar, Sergipe e Alagoas. E esse transporte foi esquartejado. O transporte fluvial que é uma bela alternativa para escoamento da produção e transporte das pessoas também. São 504 municípios ao longo do rio. e com relação também ao transporte ferroviário. Foi praticamente desmantelado e nós que somos um país considerado ainda emergente em desenvolvimento para alguns e na Europa o senhor mesmo está vez por outra por lá e vê que o transporte coletivo é um sucesso. Marcelo, você também, esses dois pontos que você mencionou são muito importantes. Eu acho que sem nenhum saudosismo nós temos que recuperar os grandes corredores fluviais e isso está sendo feito com a construção de hidrovias. Eu mesmo já fui passageiro do Benjamim Guimarães aquele vapor que navegava pelas águas de São Francisco acho que ainda navega foi remodelado há algum tempo atrás e tenho uma lembrança muito boa muito bonita da região inclusive da sua cidade de Petrolina por onde passei há muito tempo atrás naquele vapor. Eu acho que o Brasil tem tudo para se ter uma grande rede logística integrada trabalhando hidrovias ferrovias e rodovias em modais integrados de maneira que nós vamos facilitar a circulação de mercadorias e de pessoas por todo o território nacional. Isso está sendo feito. O programa de hidrovias do PAC é um programa de sucesso mesmo na sua região no Nordeste vários empreendimentos grandes estão previstos rodovias nós estamos recuperando e o programa de ferrovias também. Ainda há pouco alguns meses atrás a presidenta Dilma anunciou um grande conjunto de concessões na área de ferrovias e ferrovias para o setor privado para que ele também entre no esforço empreendedor e ajude o Brasil a resolver o seu problema logístico. Mas você tem toda a razão esse investimento tem que ser feito tem que ser mantido o Brasil com o tamanho que tem com a dimensão que tem não pode descurar de nenhum meio de nenhum sistema de transporte todos eles tem que ser igualmente beneficiados. Ministro Fernando Pimentel do Desenvolvimento Indústria e Comércio Exterior Lá de Pernambuco agora nós vamos ao Ceará vamos a Fortaleza falar com a Rádio Verdes Mares de Fortaleza onde está Nilton Salles Bom dia Nilton Bom dia jornalista Bom dia senhor ministro Fernando Pimentel o governo está anunciando desculpa o governo está anunciando para novembro uma nova versão do portal do empreendedor o senhor podia testar alguma coisa sobre esse portal? Bom dia Nilton bom dia ouvintes aí da Rádio Verdes Mares que tem esse nome tão bonito principalmente para mim que sou mineiro e tenho uma certa nostalgia do mar então se eu morasse em Fortaleza seria seu ouvinte diário viu Nilton a sua pergunta sobre o portal do empreendedor é muito oportuna também está sendo renovado está sendo remodelado o portal o portal é um sucesso na verdade ele tem milhares de acessos todos os dias e presta um serviço muito importante para a comunidade empresarial para os empreendedores enfim para a cidadania brasileira mas ele tem que ser renovado o que nós estamos eu não vou adiantar aqui porque nesse momento está em curso ainda o trabalho de remodelação de renovação mas o que se quer é que seja um portal mais ágil que responda com mais rapidez aos acessos dos usuários e que tenha links com mais com mais sites com mais lugares da rede de internet tanto públicos quanto privados que possam facilitar ou seja o empreendedor através do portal poderá acessar uma grande variedade de programas de informações que hoje ele ainda não tem acesso então o que se quer nessa remodelação é agilizar e ampliar os serviços que são oferecidos e prestados através do portal do empreendedor vamos aguardar mais um pouco até o final do ano vai estar concluído e nós vamos fazer esse lançamento Nilton Salles da rádio Verdes Mares de Fortaleza você tem outra pergunta para o ministro? Não só agradecer e dizer que Fortaleza está de braços abertos para recebê-la muito obrigado Nilton e com certeza eu vou aí visitá-lo a próxima vez que for a Fortaleza darei um jeito de dar um pulo aí na rádio Verdes Mares para te dar um abraço pessoalmente prazer em falar com você obrigado então a participação da rádio Verdes Mares no Bom Dia Ministro o programa que é coordenado e produzido pela Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República em parceria com a EBC Serviços hoje o nosso convidado é o ministro Fernando Pimentel do Desenvolvimento Indústria e Comércio Exterior ministro vamos agora a sua terra Minas Gerais Belo Horizonte falar com a rádio Itatiaia de Belo Horizonte onde está Patrick Vaz bom dia Patrick bom dia a todos ministro o preço do carro no Brasil é muito caro devido aos altos impostos se comparar por exemplo com os Estados Unidos o governo pretende adotar alguma medida para reduzir as tarifas reduzir o custo dos veículos para ser mais assertivo à população bom dia Patrick bom dia meus conterrâneos aí de Belo Horizonte ouvintes da rádio Itatiaia uma alegria também falar com vocês olha Patrick todo o esforço que está sendo feito dentro do programa Inovar Alto que é o novo regime automotivo é exatamente nessa direção que você mencionou que você perguntou reduzir a carga tributária para que isso beneficie o consumidor mas nós queremos fazer essa redução de maneira a premiar primeiro e com mais empenho as empresas que adotarem mais tecnologia que se comprometerem com mais eficiência energética e com mais segurança nos veículos então o objetivo do programa Inovar Alto é casar as duas coisas redução tributária de um lado mas também exigências para que as empresas que produzem automóveis no Brasil e as que venham para cá produzir façam veículos cada vez mais eficientes econômicos e também baratos então isso está sendo digamos assim focado pelo programa Inovar Alto com muita com muita ênfase e até 2014 que é o prazo do regime nós vamos ter esses efeitos eu acho que já agora eu mencionei numa resposta anterior Patrick que as pessoas talvez não saibam mas já no início do ano que vem todos os veículos produzidos no Brasil inclusive os de linha popular terão que sair de fábrica os veículos zero quilômetros sairão de fábrica com freios ABS e com airbags pelo menos dois airbags em cada veículo aqueles airbags frontais o que assegura a maior segurança o que vai garantir a maior segurança para a frota que roda no Brasil e aos poucos nós estamos apertando esses critérios aprofundando as exigências exigindo que o consumidor brasileiro tenha acesso cada vez mais a veículos melhores a carros melhores mais seguros mais eficientes e como você disse com menos tributos então esse é o objetivo do programa e já está sendo implementado Patrick Vaz da rádio Itatiaia de Belo Horizonte você tem outra pergunta? Então o governo ministro já trabalha com a hipótese de que a partir de ano que vem 2013 a venda de carros no Brasil seja ainda mais impulsionada com esse novo projeto É verdade nós trabalhamos com a ideia de que nós vamos manter a posição que o Brasil tem hoje e talvez até expandi-la como eu disse aqui o Brasil hoje é o quarto maior mercado do mundo de automóveis são quase 4 milhões de veículos que são produzidos e vendidos no Brasil é um número muito alto nós só perdemos para os Estados Unidos para a China e para o Japão mas produzimos e vendemos muito mais veículos que o restante dos países do mundo isso nós temos que manter a indústria automobilística no Brasil movimenta a cadeia toda desde a siderurgia até passando pelas autopeças até a indústria e depois as revendas e o setor de comércio e serviço de veículos isso movimenta mais ou menos 25% do PIB brasileiro da produção interna bruta do Brasil se você imaginar um veículo é um conjunto de partes e peças que envolve uma infinidade de fornecedores e que depois vai envolver depois que ele é produzido uma grande quantidade de oficinas uma grande quantidade de revendas de firmas de manutenção de seguros de veículos então a cadeia do automóvel é muito importante às vezes as pessoas me abordam e perguntam mas por que o governo se preocupa tanto com o automóvel isso não é um privilégio não é um lobby que a indústria automobilística faz não não é por isso é porque o automóvel não é só no Brasil não no mundo inteiro é um dos maiores alavancadores do crescimento econômico vocês sabem disso desde o século passado o mundo se movimenta sobre rodas e o país que não prestar atenção nisso vai perder uma chance importante de impulsionar a sua economia o Brasil tem feito isso com muito vigor e nós queremos que a indústria automobilística brasileira seja campeã do mundo em produtividade em eficiência o Brasil tem tudo para ser uma grande plataforma de exportação de carros não dos atuais que estão desatualizados mas dos novos que vão ser produzidos agora a partir do Inovar Alto dentro de dois ou três anos pode ter certeza o Brasil vai estar exportando automóveis de boa qualidade para o mundo inteiro este é o programa bom dia ministro eu sou Kátia Sartori estamos hoje com o ministro Fernando Pimentel do Desenvolvimento Indústria e Comércio Exterior o ministro participa conversando com emissoras de rádio de todo o país ministro voltamos para o Nordeste vamos a Barreiras na Bahia falar com a rádio Barreiras AM onde está Lucas Vilas Boas bom dia Lucas bom dia Kátia Sartori bom dia ministro Fernando Pimentel bom dia Lucas bom dia nossos ouvintes aí de Barreiras da Rádio Barreiras na Bahia nossos amigos e amigas da Bahia obrigado ministro ministro presidente da Associação Brasileira das Empresas Importadoras de Veículos Automotores ABEVA o senhor Flávio Padovan afirmou esta semana que as associadas a entidade ficarão durante cinco anos abre aspas em posição de absoluta desigualdade fecha aspas frente às concorrentes que produzem e exportam veículos para o Brasil desde o México e o Mercosul por conta do novo regime automotivo do governo federal chamado de Inovaralto gostaria que o senhor comentasse essa declaração do Flávio Padovan não veja o Flávio que é presidente da ABEVA ele participou junto conosco com a equipe do Ministério da elaboração do regime do Inovaralto foi um parceiro nosso importante e é uma pessoa que tem todo acesso às informações do Ministério e às nossas políticas agora aí o Flávio está sendo um pouquinho injusto com o regime na verdade o que se quer não é beneficiar nem prejudicar ninguém o que se quer é que o conjunto das empresas que operam no Brasil comercializando e ou produzindo veículos se adeque se adeque perdão às novas regras que estão colocadas evidentemente algumas empresas vão se adequar mais rapidamente vão se adequar com mais com mais eficiência com mais capacidade do que outras isso é natural nós temos hoje muitas empresas produzindo muitas importando e muitas vendendo carros no Brasil o conjunto de regras é igual para todos agora alguns vão se sair melhor outros vão se sair um pouco pior então eu não acho que vai acontecer isso que o Flávio falou empresas vão ser prejudicadas não eu acho que todas terão acesso todas vão poder se habilitar ao programa claro que algumas serão mais capazes mais competentes e vão oferir os benefícios tributários primeiro do que mais rapidamente do que as outras ao fazer isso elas estarão com certeza atendendo as metas do programa com mais rapidez do que as outras então o que vai haver e sempre é assim em qualquer economia em qualquer regime em qualquer sistema econômico o que vai haver é uma velocidade desigual no atendimento das metas e portanto uma velocidade desigual também nos benefícios no acesso aos benefícios do programa eu quero crer que isso é que o Flávio registrou embora ele tenha registrado com uma veemência que eu diria um pouco excessiva mas é um grande amigo nosso é uma pessoa que contribuiu muito também na discussão do regime automotivo Lucas Vilas Boas da Rádio Barreiras AM você tem outra pergunta? Tenho Kátia Ministro os especialistas divergem se os avanços do Inovar Alto vão pesar no bolso do consumidor o que o governo federal tem para garantir de que o preço do carro realmente vai cair eu falei sobre isso Lucas há algum tempo atrás agora no programa respondendo a pergunta da nossa repórter lá da Rádio Tupi do Rio de Janeiro porque é um argumento que eu já escutei também de outras pessoas esse não o governo está exigindo muito investimento em inovação das empresas produtoras de veículos e você vai ter que gastar muito com inovação vai ter que gastar com laboratórios com tecnologia significa que o preço do produto vai aumentar mas esse é um argumento que não se sustenta que não fica de pé quando a gente observa o que acontece de fato nas economias de mercado não é assim que funciona a inovação barateia o custo dos produtos eu dei o exemplo na outra resposta dos telefones celulares um aparelho que hoje é acessível a todos os brasileiros e brasileiras e que pode ilustrar esse exemplo quando começou a produção de celulares no Brasil há 15 anos quase 20 anos atrás o celular custava muito caro e era muito pouco acessível ao brasileiro hoje 20 anos depois o celular é mais eficiente é menor muito mais ágil muito mais tecnologicamente muito mais avançado e muito mais barato significa o que? que nas economias de mercado a inovação barateia o custo do produto não é repassado ao posto do consumidor ela faz aumentar ela faz aumentar a escala e de produção e aumentando a escala de produção portanto aumentando a oferta de produtos em relação a demanda naturalmente o preço cai então é isso que nós esperamos que aconteça também com a indústria automobilística é sempre bom lembrar que nós estamos fazendo um grande esforço o governo federal de redução de custos em geral na economia brasileira o chamado custo Brasil que é tão falado pelos colunistas econômicos comentaristas econômicos está diminuindo está caindo o custo Brasil está diminuindo recentemente agora também a presidenta Dilma anunciou uma importante medida nessa direção que é a redução das tarifas de energia elétrica a partir do início do ano que vem todos os brasileiros vão pagar menos energia elétrica na faixa de 15 a 16% menos do que pagam hoje isso vale para a energia residencial mas vale também e principalmente para a energia que é fornecida para as nossas indústrias no caso das indústrias a redução vai ser maior ainda reduzindo o custo de energia reduz o custo de produção reduzindo o custo de produção obviamente o preço do produto final vai ficar mais acessível ao consumidor esse é um grande movimento que está em curso e os resultados disso vão começar a aparecer com muita brevidade na economia brasileira Ministro Fernando Pimentel vamos agora a Maceió Alagoas falar com a Rádio Difusora AM de Maceió onde está Marcos Vasconcelos bom dia Marcos bom dia Cátia bom dia ministro Fernando Pimentel bem o governo ele tem feito um esforço tremendo aí para estimular a economia no setor automobilístico que é uma importante cadeia aí para a geração e a manutenção de empregos novos incentivos aí entrarão em vigor como uma forma de estímulo também para a economia já a partir do próximo ano mas mesmo com todo esse esforço ministro os veículos brasileiros ainda quando comparados ao mesmo veículo fabricado fora do Brasil a diferença de preço é muito grande o governo tem acompanhado aí essas planilhas dos fabricantes para saber se a margem de lucro está muito grande ministro bom dia Marcos aí da Rádio Difusora de Maceió bom dia a todos os ouvintes de Maceió uma alegria também falar com essa simpática cidade capital de Alagoas olha Marcos eu queria dizer para você o seguinte nós não podemos em uma economia aberta em uma economia de mercado como a economia brasileira o governo não pode intervir nas empresas para reduzir ou aumentar a margem de lucro nós não temos essa atribuição legal não seria absolutamente desejável nem sequer desejável que fizéssemos isso agora o que o governo pode fazer e está fazendo é induzir a redução não da margem necessariamente da margem mas do preço final do produto através desses mecanismos que eu mencionei nas respostas anteriores então a redução do IPI o aumento da concorrência o aumento da oferta de produtos através do aumento da concorrência nós estamos atraindo para o Brasil agora com o programa Inovar Alto cinco ou seis novas empresas que não tinham fábricas aqui que virão produzir aqui além de expandir muito a produção das que já estão aqui eu não sei se todos os ouvintes notaram isso você notou já agora só com o anúncio do regime automotivo novo dois modelos novos de veículos foram lançados no mercado brasileiro com grandes campanhas de publicidade um veículo novo da Toyota e um veículo novo da Hyundai está sendo anunciado ou seja vai haver um aumento da oferta de veículos já está havendo um aumento da oferta de produtos automobilísticos e esse aumento da oferta inevitavelmente numa economia de mercado leva a queda de preços nós durante muito tempo tivemos no Brasil apenas quatro grandes montadoras de veículos produzindo aqui a GM a Ford a Volkswagen e a Fiat pois agora nós já temos mais de dez montadoras produzindo e vamos receber mais cinco ou seis nos próximos três anos então o aumento da concorrência e a redução de tributos inevitavelmente vai levar a diminuição do preço final dos veículos sem que necessariamente a gente tenha que interferir na margem das empresas o que seria inconstitucional o que seria ilegal numa economia de mercado como é a economia brasileira Marcos Vasconcelos da Rádio Difusora AM de Maceió você tem outra pergunta para o ministro? Eu tenho com relação ao incentivo ao microempreendedor individual então é uma ideia muito boa muita gente está saindo da informalidade mas cada município tem ainda sua legislação tributária e aqui em Maceió um caso específico foi aprovado pela Câmara Municipal sancionado pelo prefeito em que você já paga a taxa de localização paga o IPTU e por você ter um CNPJ automaticamente o IPTU desse microempreendedor ele vai acrescido em 25% sob a alegação de que por ser uma empresa um CNPJ aquele local aquela residência ela passa a produzir mais lixo então a Maceió já cobra 25% a mais do IPTU para o microempreendedor aqui Bom Marcos essa é uma questão delicada porque envolve a competência tributária do município o Brasil como você sabe é uma república federativa nós temos três níveis de poder federativo a união os estados e o município e a competência para tributar propriedades imobiliárias no caso do IPTU e também para tributar a taxa de lixo é do município então uma manifestação minha nessa direção poderia ser interpretada como uma interferência do Poder Executivo Federal sobre a autonomia do município eu até tenho vontade de falar sobre isso porque eu fui prefeito de Belo Horizonte oito anos e tive que lidar com essas questões e sei da dificuldade que os prefeitos têm para financiar os seus municípios usando a arrecadação própria não é uma tarefa fácil eu tenho certeza que o prefeito Maceió deve estar tentando resolver o problema da arrecadação da melhor maneira possível agora para me manifestar sobre isso eu teria que conhecer melhor o problema e de qualquer maneira não seria ético fazê-lo no cargo que ocupa de ministro eu quero só dizer que essa é uma questão importante no Brasil inteiro nós precisamos de fato que os municípios tenham capacidade de financiamento para cumprir bem as suas tarefas constitucionais e resolvê-lo da forma mais adequada possível sem ferir o bolso do contribuinte essa é uma tarefa delicada difícil eu fui prefeito sei como é infelizmente não posso ir além dessa manifestação apenas de solidariedade aos municípios brasileiros de me colocar à disposição naquilo que for possível para ajudar a resolver esse tipo de problema ministro Fernando Pimentel vamos agora um pouquinho mais longe vamos a Rio Branco no Acre falar com a rádio difusora Creana AM onde está MJ bom dia MJ muito bom dia Cássia bom dia ministro Fernando Pimentel bom dia também aos ouvintes do bom dia ministro aproveitando a oportunidade já antecipamos ao ministro a nossa consideração do povo acreano exatamente por estarem também acompanhando o programa bom dia ministro ministro além do crescimento da indústria o Brasil tem uma política voltada para o incentivo à produção de etanol principalmente para as regiões onde o cultivo de cana de açúcar podem ser praticados bom dia MJ da nossa rádio difusora aí a Creana em Rio Branco alegria também falar com nossos irmãos do Acre olha o governo tem sim uma política voltada para o etanol nesse momento inclusive o nosso meu ministério está dedicado junto com o ministério de Minas e Energia a fazer uma revisão dessa política nós precisamos assegurar que haja mais investimentos na área do etanol na área das usinas de etanol de álcool de etanol no Brasil é um campo vastíssimo de investimento há inclusive empresas internacionais interessadas em se associarem com as com as empresas brasileiras do setor de agronegócio voltadas para o etanol o etanol brasileiro é um etanol limpo puro com uma fonte energética renovável muito poderosa que é a cana-de-açúcar com eficiência energética maior do que o etanol de milho isso tudo nos dá um horizonte muito vasto de investimentos então nós temos políticas voltadas para isso estamos dedicados a fazer uma revisão agora para aperfeiçoá-las ainda mais ministro vamos a João Pessoa na Paraíba falar com a rádio Correio 98 FM de João Pessoa Miss Lene Santos bom dia bom dia você bom dia ao ministro e aos ouvintes de todo do programa bom dia ministro especialmente aos ouvintes da Paraíba que estão ligados nesse momento ministro aqui na Paraíba já foi anunciado a instalação de uma montadora a Hyundai mas isso mas isso não aconteceu qual é a dificuldade enfrentada pelo nosso estado para ser contemplada como uma montadora bom dia Miss Lene bom dia ouvintes aí de João Pessoa da rádio Correio 98 olha eu devo dizer que eu não de fato não tomei conhecimento desse projeto de uma montadora na Paraíba em João Pessoa eu não sei se isso enfim foi considerado pelo governo do estado mas não chegou ao conhecimento do ministério agora eu acredito que os planos de instalação eles são de decisão das empresas não é o governo que determina o local onde vai haver uma ou outra fábrica uma ou outra planta industrial isso tem que ser decidido pela empresa de acordo com o seu planejamento de negócios mas eu acredito que João Pessoa não sei se João Pessoa mas o estado da Paraíba pela posição que ele tem na costa brasileira no nordeste é extremamente interessante é extremamente receptivo para indústrias para instalações industriais não só de automóveis de outros tipos de indústria também eu acredito que a posição geográfica da Paraíba facilita facilitará a atração de investimentos industriais para o seu estado e claro estou inteiramente à disposição do governador das autoridades dos empresários que queiram contar com os instrumentos do ministério e do MNDES para que a gente facilite que isso aconteça aí no caso da Hyundai de fato eu não tomei conhecimento de nenhum projeto voltado para Paraíba mas isso não quer dizer que não possa ver acontecer algum outro tipo de investimento industrial no seu estado Ministro eu queria a gente já está terminando mas que se eu fizesse uma pequena um resumo desse comportamento da indústria ela está dando sinais claros de recuperação ministro claríssimos claríssimos Kátia a indústria brasileira depois de um período difícil porque nós enfrentamos hoje uma crise internacional de vastas proporções na Europa nos Estados Unidos e são dois mercados importantes para o Brasil mercados importantes para as nossas exportações então o ano passado e esse ano ao longo do ano nós tivemos dificuldades em função da crise internacional mas as medidas que foram tomadas persistentemente pelo governo federal com a liderança da presidenta Dilma que tem acompanhado isso rigorosamente quase que dia a dia começam a surtir efeito como a gente imaginava o último trimestre desse ano nós vamos terminar com a taxa de crescimento elevada e uma taxa de crescimento que se anualizada ou se existir se multiplicada e projetada para os próximos 12 meses portanto para o ano que vem vai apontar um crescimento de 4% ao ano ou mais então nós estamos muito satisfeitos com o desempenho da indústria nesses últimos dois meses e com toda certeza no próximo trimestre então é que eu estou terminando aqui com uma mensagem otimista o Brasil vai crescer no ano que vem mais do que a média mundial nós temos certeza disso vai manter o pleno emprego que nós temos hoje que é uma conquista importante da nossa economia e vai continuar com a inflação sob controle então tudo isso somado mostra que o Brasil está sabendo enfrentar a crise econômica internacional e está sabendo vencer com o esforço talento agarra de todos os brasileiros e brasileiras Ministro Fernando Pimentel do Desenvolvimento Indústria e Comércio Exterior mais uma vez muito obrigada pela participação no programa Bom Dia Ministro eu agradeço a vocês agradeço a todos os que participaram aos nossos jornalistas das rádios associadas e a equipe aqui da EBC simpática como sempre muito obrigado Obrigada Ministro e a todos que participaram conosco do programa meu muito obrigada e até a próxima edição e até a próxima edição